Bem-vindo ao canal Democracia na Teia. Esse é o Democracia na Teia e hoje a gente está recebendo aqui com muito prazer o colega e amigo Leandro Karnal. Você gosta de dar essa forçadinha, né? Você gosta de provocar os caras. Eu gosto, eu gosto porque assim, pra mim, o pessoal ia interessar as pessoas. Eu já vi os vídeos seus que provocam bem os caras. Você deve ter muita raiva da esquerda. Eu adoro esses caras, bicho. Quando eu vejo aquele maluco mais estilosão, assim, com o cara de esquerda, eu falo, esse cara é o meu melhor amigo, porque ele me dá views, ele me dá like e ele mostra exatamente a hipocrisia da esquerda. Eu acho que a gente está entrando numa tônica assim, largue, deixe-o, né? Ou esteja de acordo ou saia. E eu diria que assim, tem uma postura possível, que talvez seja importante marcar aqui, que é fique e usufrua, né? É embate, é debate. Isso é o projeto de civilização, né? Isso é dialógico. Muita gente fala, mas como vocês falam no socialismo e liberdade? É porque pra gente não é possível pensar um socialismo que prescinda do que são os indivíduos. Então, no nosso socialismo, o indivíduo tem o seu lugar. A individualidade, a forma como cada um se constitui nas relações sociais e no mundo, na totalidade da vida social. Você acha que é meio chique ser negativo? Claro. Opa, dá status. É como se você fosse feliz, se fosse meio bobo. Isso. Ser liberal no Brasil hoje, Pondê, é lutar contra as corporações, contra a burrice, contra a burocracia, contra o pensamento jurássico do protecionismo dos grupos patrimonialistas, quer dizer, do varguismo que está presente no dia a dia do brasileiro em 2019, Você, de repente, querer ser não bom, não é legal. O que é interessante é você se aprofundar o máximo possível, você pesquisar o máximo que você puder, você se aproximar daquele outro que não é você, você se entregar naquele momento em que você está fazendo aquele personagem a ser aquele outro. Terminou a cena, volta a ser você, senão você é um esquizofrênico. E aí quem concorda conosco nos acha muito inteligentes, muito agudos e fazem essa projeção narcísica, o Pondê é inteligente porque diz exatamente o que eu penso. Exatamente. E quem não concorda comigo ou com você diz que são estúpidos, idiotas, porque eu não concordo com o que você pensa. Na verdade, eu acho que o Islã, ele dá liberdade à mulher ao mesmo tempo que ele protege. E que, na verdade, é um balanço tênue, né? Porque se protege, como é que dá liberdade? Mas exatamente, assim, o Islã, ele trabalha muito no equilíbrio de tudo. Eu acho que as mídias sociais ampliaram o alcance da democracia, né? Porque sempre foi uma coisa mais aristocrática, sempre foi uma coisa mais de elite intelectual, de elite artística, elite financeira. Sempre pautou o debate, é o pessoal, o público restrito que, basicamente, sempre foram os leitores de jornal impresso, que é um público restrito por si só. Agora, com a rede social, todo mundo participa. Aí, eu acho que é natural, a partir do momento que você aumenta a quantidade de pessoas participando do processo, que haja uma perda de qualidade. Mas eu não acho que seja a responsabilidade das redes diminuir a qualidade. Acho que simplesmente deu acesso a mais pessoas e faz de ter mais pessoas participando e pessoas que nunca tiveram contato com isso antes, quererem, muitas vezes, emitir opinião só lendo manchete ou ter um posicionamento só porque determinada pessoa tem um posicionamento Ah, então eu vou ser contrário a ela. Tem ainda muito disso. Eu acabei pegando uma meningite meningocócica, que na época eu nem sabia o que era, mas, pra você ter uma ideia, no almoço estava tudo bem. Já na madrugada ali, meia-noite, uma da manhã, fui levado para o hospital com menos de 1% de chance de sobreviver, segundo os médicos. Engraçado esse ponto que você tocou, professor, da associação que as pessoas fazem entre conservadorismo e bolsonarismo. O bolsonarismo, na verdade, ele é uma amálgama de correntes de direita, né? Você tem o reacionalismo, o conservadorismo também, até o liberalismo e, vamos dizer assim, o lavajatismo, o denismo, enfim. A cola disso tudo é o antipetismo. Mas ali dentro você tem uma série de correntes e aí eu acho que ainda é um movimento político que está achando a sua identidade, né? Se, por um lado, grupos realmente idiotas ganharam mais expressividade, isso é um ponto do qual a gente não pode fugir. Por outro, as mídias sociais têm sido úteis para uma série de articulações cidadãs legítimas com conteúdo, com conceito, com estrutura, com solidez. Você não controla o que dizem de você e a tua identidade, portanto, não é completamente controlada, senão nunca teríamos problema de identidade, né? Sim. Então, no meu caso, eu posso lhe garantir, o entendimento mais comum e normal sobre mim discrepa muito daquilo que eu mesmo entendo sobre mim. Claro que eu sou voz vencida nesse processo, até porque somos parte ilegítima da hora de reivindicar o triunfo do que pensamos sobre nós. Capitão, já foi isso aí do BN10? Vai em cima dessas isenções aí, viu, capitão? Olho nessa... Não, eu estou falando sério, viu? Capitão, capitã, ó, nesses caras aí, ó, tá? Estão tungando nós aí, tungando o povão que te elegeu, tá? Ferro neles aí. Tem muita gente aqui no Brasil que fala em Jesus palestino e uma palestina e etc e tal que na verdade não existia, o nome não existia, não se usava esse nome, as pessoas lá não eram muçulmanas há dois mil anos atrás, o islã não existia ainda, então é uma tentativa de você tentar distorcer a história para poder criar uma narrativa que justifique algum tipo de ódio politicamente correto. Então, ah, vamos montar uma história aqui, é uma política da desinformação, né, que os soviéticos usavam, né? Então, eles fizeram a mesma coisa. Às vezes a diferença nos traz muito mais liberdade do que a semelhança. Muitas vezes a semelhança faz com que você seja escravo daquilo, você precisa estar ali parecido com o outro, na expectativa do outro. E ali a gente era livre. Eu me coloquei uma tarefa que eu imagino que você também tenha colocado ao seu modo, que é fazer com que a filosofia, ela pudesse ter uma tradução, né, para o cotidiano, que permitisse uma interpretação da vida, da convivência, da política, daquilo que é o afeto, tudo aquilo que permite que a gente não caia numa armadilha, que é uma vida que vai sendo vivida, né, sem nenhum tipo de reflexão. Você pode ser uma pessoa espiritual, de fato, que pensa em Deus de manhã, à tarde, à noite. A partir do momento que você representa e se posta nas redes sociais, isso vira um marketing. Nesse momento mais escuro, mais agudo, nós precisávamos de um pensamento de direita esclarecida, de direita, que, bom, tudo bem, agora vai haver um revezamento, que ótimo, mas que preservasse, bom, sei lá, a educação, cultura, ciência, valores universais, e onde é que foram parar os nossos pensadores? Onde é que está o Merchior? Onde é que está? O Merchior morreu, né? Pois é, pois é, cadê? Inclusive, os jovens. Cadê o... Então, mas cadê o... Mas é que está? Assim, isso está nascendo, você está na frente dela, inclusive. Entre os jornalistas mais jovens, o que me preocupa, me preocupa não, me ocupa, porque eu trabalho com muitos jornalistas mais jovens e eu tenho um trabalho danado para explicar para eles que militância é uma coisa, jornalismo é outra. Com certeza. O pessoal está misturando tudo, jornalismo não deve servir a causa nenhuma, a única causa que o jornalismo serve é informar. Meu pai passava o fim de semana em mecânico, arrumando o carro, era o hobby dele, ele e o vizinho dele, Luciano, e a conversa era, que bosta, tem que pagar imposto, você viu que entraram em casa e roubaram, não tem segurança, tal pessoa está no hospital, que bosta, eu fiz hospital público, além de pagar o hospital, eu tenho que pagar o convênio, porque o hospital que me obriga a pagar é um lixo, então assim, eu já venho, essa ideia que o Estado só atrapalha, eu tenho, porque eu sou pobre, a minha origem é pobre, agora o meu amiguinho que nasce na bolha do Leblon, que está lá, ele aprendeu que o pobre é tipo um bicho no zoológico, eu vou cuidar do pobre, eu sei o que o pobre gosta, o pobre gosta é disso aí, deixa eu cuidar, eu sei o que é ser pobre, porque eu nasci pobre, e eu não gosto do Estado, porque eu sei como é ser pobre com esse Estado. Então, eu me habituei a ver o esquerdista, típico, como um cara cafona, antes de mais nada. Porque quem disse que o mundo, quem disse que o melhor sistema para o mundo vai ser justamente a aplicação de uma ideia pura sobre as coisas? Provavelmente não, né? Então, acho que não é um objetivo também ser liberal, ou ser 100% liberal, mas o que eu acho que aconteceu é o seguinte, e há uma tensão que está presente desde a origem do liberalismo, desde o Locke, inclusive, que é o seguinte, direitos individuais e liberdade de quem? A ideia da internet ser um processo de democratização, eu acho uma falácia, porque, na verdade, a internet não é nada democrática, quer dizer, quando algo escapa da internet, é porque isso está previsto pelo sistema que engendra a própria internet. Eu não acho que a gente precise sair por aí brigando com os meninos, para se autoafirmar, ou que eu precise entrar num movimento em que eu vou arrancar a blusa e ficar com os seios à mostra, como algumas feministas fazem no meio da praça, ou que eu tenha que passar por cima dos homens para me sentir mais mulher. Não, eu sou mulher, gosto do meu espaço de mulher, gosto de ser menina e acho que o espaço dos meninos também está reservado e sou absolutamente conservadora. Regressão, as pessoas, elas se assustam com a palavra, perguntam assim, mas o que hipnose tem a ver com regressão? Não é que hipnose tem a ver com regressão, a regressão é uma técnica usada dentro do campo chamado hipnose. A dieta intelectual dos nossos jornalistas que cobrem esse tema, tema de política e vida das ideias, dos nossos acadêmicos e das formadoras de opinião pública é tão estreita, mas tão estreita que, por exemplo, até hoje, bons jornalistas e bons professores universitários falam da expressão liberalismo conservador ou conservadorismo liberal, liberal conservative, como se fosse uma jabuticaba brasileira. Se você pensar até hoje a sociedade premiou o mau comportamento e de alguma forma castigou o bom comportamento, ou seja, até hoje quando a gente está saindo dessa idade média o adimplente paga a conta do inadimplente. Agora, o islam sim tem um sistema político, mas eu costumo dizer que o islam é uma religião laica também. No islam não existe uma siocratia. O governador ou o presidente ele é um ser humano, ele fala em nome do povo. ele não é uma pessoa escolhida por Deus para falar em nome de Deus. Não é um inspirado por Deus. Não é um inspirado. Isso é um ser humano que pode errar e quando erra ela tem que ser trocada ou tem que ser chamada a atenção dele. Então é um ser humano. Não estou aqui para fazer discurso barato. Eu acho a lei uma lei importante. É um incentivo à cultura. porque também não adianta ser imbecil e dizer que a cultura é uma coisa importante. O que não dá é para só ser de um lado. Só ter um... Dá para os três caras. Isso. Eu acho que o jornalismo não vai acabar nunca. A gente perdeu muito no jornalismo tradicional das grandes mídias e tal porque ele quis. Ele não se renovou. Ele quis virar o jogo porque antigamente... Vou falar de antigamente por quê? Porque eu estou falando de 40 anos de jornalismo que é o que eu tenho. 13 anos eu fui locutora de jornal hoje. A gente não podia dar opinião. A gente tinha que dar a notícia friamente com a mesma cara e tal. E é claro que eu não conseguia muito. Então eu mudei um pouquinho isso. O conservador olha para o passado com um sentimento de débito. Ou seja, eu sou o devedor aos que me antecederam porque eles criaram as condições de vida em que eu estou vivendo agora. A questão do PT eu gostaria que o PT tivesse acabado mas o PT não acabou. Claro que ele não tem a presença política que teve especialmente na transição dos séculos 20 para o 21 e tal especialmente no segundo governo Lula que foi o auge do PT não tem mais aquela presença. Perdeu liderança só tem o Lula não tem mais nenhuma. Tanto que a presidente é uma senhora incapaz Glaze Hoffman as lideranças históricas ou morreram ou saíram ou deixaram de militar. Então a tendência é o PT ir para o segundo plano da cena política. mesmo assim na última eleição fez 56 parlamentares. Ser vegano não é a solução e também não é ruim. É uma opção é uma escolha. Você não vai ser um ser humano melhor para o ser vegano. Você não vai ser um ser humano pior. Mas há uma associação à filosofia vegana de que você é melhor. Muito forte. Brasil é o coração do mundo. Sim. Cabe todo mundo de maneira muito... Cordial. Cordial. E isso está acabando. Então eu acho que cabe ao presidente da república como pai de todos os brasileiros apaziguar. Então adorar a Deus como um fim em si mesmo é submeter-se aos desígnios dele quaisquer que sejam eles. Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade. Não é eu construir o meu império segundo a minha vontade instrumentalizando Deus como vantagem competitiva no mercado. Uma mulher conservadora não é uma mulher que quer ficar em casa cuidando de filhos? O que é isso? Eu vejo a palavra conservador como indicando alguém que toma cuidados. Entendeu? Que toma o cuidado de não destruir o que é bom. De avaliar o que é bom. Manter o que é bom. E que também tem coragem de trabalhar para mudar o que não é bom. Então eu não vejo o conservadorismo necessariamente como a manutenção de tudo o que está aí. No momento em que você horizontaliza a relação social você horizontaliza as identificações e você não tem mais um padrão de conduta. Você perde o norte. Então aquele norte muito claro no mundo interior deixa de ter uma multiplicidade de opções no mundo atual. Por isso que a gente acredita que a máquina não vai nos substituir. Ah não? Não. Por que? Porque a máquina não faz contexto. Quem faz contexto sou eu. E você não acha que um dia uma máquina vai fazer contexto? No nível de percepção e acurácia que a gente tem eu acho que vai demorar bastante. Na universidade quando a gente conversa com alunos universitários os professores tentam dizer isso. Vocês têm que ser fazer um jornalismo independente verdadeiro. Mas dentro da universidade já há patrulhamento. Se você perceber assim o populismo europeu e o populismo americano se os dois são calcados e alimentados por ondas de imigração distintas. Uma latino-americana centro-americana a outra do norte da África e do Oriente Próximo. Eu não vejo como esses movimentos migratórios vão diminuir por conta própria. O único modo seria que houvesse um desenvolvimento da América Central e um desenvolvimento da África para que as pessoas não se sentissem compelidas a fugir dos seus países. E o grande desafio do comentarista político hoje é quando receber uma informação pela imprensa ou pelos canais de comunicação é de alguma forma extrair a informação da reportagem. Acho que esse é o desafio mais difícil cada publicação tem o seu próprio viés ideal biológico isso fica muito claro e cada dia mais claro. E aí eu vejo assim que o judaísmo nesse contexto de perda e eu não estou dizendo dessa perda horrorosa e máxima de perda de filho mas eu estou falando assim de casos sérios que vivem no ser humano porque ninguém leva uma vida feliz e fácil o tempo inteiro. Então pode ser uma perda financeira uma perda de um ente querido um divórcio uma falência coisas que as pessoas passam o judaísmo talvez não traga respostas tão concretas e rápidas. Acho que não dá para a gente fazer uma leitura anacrônica. Quando você pegava regimes fechados pegava o czarismo na Rússia não existiam eleições a única possibilidade de se disputar o poder e de se mudar o bloco social e político que estava no poder era por meio de uma revolução armada. Na verdade o judaísmo é uma tradição espiritual que tem a ver com uma maneira de agir no mundo. Sempre brinquei muito com os sindicalistas alguns deles gente muito inteligente de sincato de jornalistas na qual eu dizia tem dois problemas que explicam hoje baixo salário e a falta de qualificação foi a reserva de mercado que vocês criaram que só podia ser jornalista quem tivesse um diploma universitário de jornalista. Isto garantiu ao patrão o recrutamento de gente mal qualificada porque as escolas de comunicação em geral são fracas e os currículos não atendem o que é necessidade moderna de uma profissão dessas ligada à comunicação. Segundo é que ao poder recrutar entre mal qualificados os patrões puderam pagar muito menos. Jesus nunca teve um inimigo mais visceral mais profundo mais intrínseco mais infiltrado nas células do corpo de Cristo do que o cristianismo. Se Jesus viesse hoje ele falaria dos cristãos desse universo como ele falava dos fariseus. Falaria e ele não teria absolutamente nada a ver com o cristianismo. A democracia não apenas é o nosso destino ela é a melhor forma de organização da sociedade é a única da qual nós dispomos para viver como uma civilização é a única que vale a pena. Aliás como diz o meu grande mestre Luiz Felipe Pondé a única maneira da gente não sair se matando nas ruas eu gostaria da tua frase. Santo Agostinho quando ele convida o seu leitor a fazer a viagem para a interioridade o que ele mostra que é o mal. Então o indivíduo quando ele reconhece o mal me parece que ele está muito mais próximo de Deus pensando agostinianamente aqui falando do que aquele que eu sou bom eu não sou tão mal assim olha o assassino e fala olha eu não sou tão ruim desse jeito então me parece que aquele que tem consciência do mal que nele habita está muito mais próximo de Deus. Mas antes de continuar eu queria agradecer e dizer que essa conversa para mim é como o rabo abanando o cachorro ou seja o jornalista eu é que devia entrevistar o filósofo mas tudo bem nós vivemos em tempos revolucionários Então a gente vai se encontrar no Democracia na Teia